Quem vai participar com a gente é o Destro, Leandro Destro, da Guarda Civil Municipal. Boa tarde, Kleber, boa tarde, Cristiano, todos os amigos da Sação Notícia. Semana de bastante trabalho pela Guarda Municipal. Infelizmente, poucas ocorrências de vulto, né? Nós separamos duas ocorrências de principal destaque, sendo uma delas onde um veículo adentro ao nosso município, passando pela muralha virtual, aí onde soou um alarme referente a um possível procurado pela justiça, que seria o condutor do veículo. Ao fazer a interpelação, verificou se de fato a documentação, que o mesmo estava sendo procurado, foi conduzido para a delegacia e permaneceu à disposição da justiça. E o outro caso, infelizmente, é a questão de violência doméstica. Nós tivemos aí, na região, na próxima ao Rubião Júnior, um cidadão que acabou agredindo a sua companheira, ela conseguiu se desiniciar, pediu apoio e socorro, chegou à diretora da guarda rapidamente e, constatando a situação, conduziu o mesmo até a delegacia e o mesmo permaneceu preso. Além disso, permanecemos no patrulhamento preventivo, de outurnamento, que é realizado na nossa cidade, em atenção aos próprios municipais, também aos serviços municipais e outros pontos de interesse da nossa comunidade, além de toda a questão da área rural, que é feito o patrulhamento preventivo. Além disso, tivemos alguns eventos já durante a semana, inclusive relacionados à prática esportiva. Tivemos aí alguns campeonatos que ocorreram na semana, inclusive hoje vai ter uma final de campeonato no ginásio municipal, que requer uma atenção especial pelas forças de segurança. Então, além disso, teve a preparação do final de semana, o final de semana prolongado, o feriado, amanhã, na sexta-feira, a gente tem todo um projeto, um programa de patrulhamento direcionado a essa situação. Sabendo que, na sexta-feira, o comércio vai permanecer aberto, então a gente vai permanecer também em atenção aos corredores comerciais. Então, excelente final de semana a todos, curtam bastante o feriado, e se precisar, 153 é o número de emergência da Guarda Municipal. Até logo.